Olá Enzos e Valentinas, parei tudo, tá? Eu senti que foi um sinal do universo, fez frio, tava um calor da peste, o meu estúdio de gravação é uma estufa, então eu falei assim, se esfriou, a Kylie lançou esse vídeo e ninguém tava esperando, esse é o momento, muito prazer. Gente, eu estou viciado em Motomami, amiga da Kylie, quem? Rosalia, vamos reagir ao 2hoursan, para o nosso filho, será que eu tô pronto pra chorar? Eu tô indo pra minha mãe daqui a pouco, ela vai ficar perguntando, meu filho, por que você tava chorando e eu falar, mãe, meu sobrinho nasceu, ele já nasceu há muito tempo, né, mas enfim, Mãe, é um vídeo do meu sobrinho, vou botar aqui, o Dert de gravidez, o Tio Eves, olha, abrace, alegria do pai Travis, ah, importante, eu vim ver esse vídeo correndo e eu não assisti ele, viu? Vai ser reação aqui em primeira mão, tá? Você tá pronto pra ir? São médico da mamãe? Yeah! E bateram um pratão de comida, ai, Stormi, eu escolhi te amar. A risada é de família, mesmo a risada daqui que a Kylie tem, que é a mesma da mamãe Kris. A Kylie estava há dias, tinha uma batida de coração. A carinha do Tio Eves, olha o sorriso. A mamãe Kris, fazendo a mesma coisa que ela faz nos aniversários, quando ela dá parabéns pro povo, ela fala assim, Ai, esse é o melhor dia da minha vida, ai, você é o mais querido, o mais amável, pipipi, popopo. Se você fala pra todos, não tem um que é mais mais, né? Para de atiçar, mamãe Kris, a competição entre a sua prole. Conselho, eu sou o filho que tá jogado no Brasil. E você não quer fazer nada sobre isso. Tô surtado. Gente, isso é um chá de bebê? Ah, deve ser um jantar novo. Ai, Stormi tá tão linda. Stormi, Stormi, baby. Essa foto eu já sinto que eu já tinha... Ah, não. Já vi antes, mas é... Ah, nem... A Stormi tá tão linda. O chá de bebê, que eu reagi. Vou deixar aqui pra você assistir o chá de bebê, tá bom? Como diz o beijo da Kika... As girafas. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Tão jogando pétala de rosa na piscina. E cheiro de vela. Lá no fundo, eu acho que é uma cabeça, gente. Vamos mudar a história? Já fez a sacanagem que eu tinha que fazer com a pobre da Stormi. Já deu trauma. Vocês vão pagar terapia pra ela. Que bom, mas... Poxa... Passar isso pro menino? Misoginia. Qual é a Stormi? Oh, linda. Ai... A foto das gerações. Mamã Cris, a Kaira. Stormi! Pobre menina rica, cristal bem sulto. Tadinha. Grávida. É que a gente fala muito na minha família assim... Oh, tadinha. Tá grávida. Oh, tadinha. A bichinha não tem tadinha de nada, né? Aliás, tem sim que ela é uma pobre menina rica. Tadinha da Kaira. Tá grávida. Postou um vídeo. Vai fazer mais dinheiro ainda com a AdSense dela. Oh, tadinha. A gente aqui em Minas é assim, tá? Oh, buchão. Cristal buchudo. Buchudo dá um... Do ove. Nossa. Foi Stormi. Nossa, a Kaira tá belíssima, né, pô? I thought it would only be right to let you guys know that I am 34 weeks today, and I gotta let him see the bed. Okay. 34 weeks today, which means I only got a bed in my life. 4 years later, has this baby, and you have the same due date. Due date? Yeah, so you and the baby could have the same birthday. Okay. Baby, we're first. You okay with that? Yes. I'm pretty. Yes. A Stormi tá madura. A Kaira tá tão linda. Tava que eu não ia chorar. Ai, eu amo a Kaira e mãe, sabe? Eu acho que ela é uma mãe tão bomba. Eu amo ver a Stormi e a Kaira, assim. Eu sou um trouxa, né? Meu ascendente em câncer. Estou aqui, lapidada em forma de lágrima. Vai tomando vídeo, tá? Se eu tiver sem falar nada por muito tempo aqui, é porque eu tô preso. Stormi tão generosa, falou assim, ah, a data de ganhar pode ser antes de mim, mãe. A rainha, ela sabe, né? A herdeira. Gente, eu achei que a Kaira nem conversava mais com esses amigos xexelentos. Essa é a sua grande irmã aqui. Ela é Stormi. O que você quer dizer para a sua irmã? Eu sou a Stormi. Sim, o que significa? Sim. Sim. Com quatro anos, a menina já é uma lenda. Como é que pode ser tão linda? Stormi, baby. Como você pode ser tão linda? Stormi, baby. Ela tá dando um beijinho na barrigona da Kylie. Ai, olha o Charles no colo e a Kylie. Toda mais preocupada. Olha, o cristal bem sugo. A boca deste tamanho. A festa. A política festa. Também tem vídeo aqui no canal. Gente, como que a Stormi tá agora que ela é irmã mais velha? Eu quero muito saber disso. Ela e a verdade brincando. Ai, eu falo assim. O Travis todo sorridente. Ai, que glória, né? Essa criança tinha tudo para ser chamada de Angel, né? De onde que tiraram o Wolf? Esse menino não vai ser solitário. Porque se tanto de primo, que se tanto de parente, de tia... Porque eu falei solitário porque tem a coisa do lobo solitário, né? Kylie, eu nunca vou entender. Eu já tive essa discussão aqui. Vou deixar aqui nos cards, tá? Que eu tava deduzindo os nomes. Quinze minutos antes de eu postar o vídeo. A doida da Kylie me revela o nome. Me passou a perna. Isso não é coisa de irmã, Kylie. Ô, sério mesmo. Acabei de gravar o vídeo. Abri o Instagram como não quer nada, né? Tava aqui subindo os arquivos. Aí a doida da Kylie me solta um story falando que o nome da criança não é mais Wolf. Ai, não é mais Wolf. É Angel, então? Ela falou que queria consertar. Porque ela veio e continua lendo Wolf por todos os lugares. Ô, Deus. Obrigado, Deus. Malu, Malu, não é mais Wolf, filha. Não é mais Wolf, tá? Ó, obrigado, viu? Foi só uma atualização aqui de última hora porque a cara não me faz trabalhar, né? Eu tenho que me humilhar, né? Eu gravo o vídeo, aí eu tenho que atualizar o vídeo. Depois, né? Vamos continuar vendo aqui. Repara o que é a mesma música do To Our Children, que eu já reagi também. O novo Casimiro LGBT, né, meus amores? Nossa, Kylie. Você vai ficar reciclando conceito? O menino já nasceu um dia depois da Stormy, baby. Ele vai ainda receber tudo que a Stormy já fez? Vamos reforçar a identidade dessa criança, Kylie? Você deveria ser sustentável no seu consumo. Não nessas coisas aqui criativas. Essa é a sogra da Kylie, tá? Ah, tem cara de Neide, né? Dona Neide. O que você tá fazendo nessa hora da manhã? E Dona Neide respondeu nada. O cabeção! O cabeção! Gente, aí só me dá a cara da Kylie. Como que pode? Eu não sei que a gente sabe que o Cristal Bistudo é muito classificado. A gente sabe que o Cristal Bistudo é muito classificado. A gente sabe pra caramba, boa mãe. Agora, quando a sogra fala isso... Acabou. Acabou. A sogra da dona Neide é tão fofa. Ah, eu nem falei, né? Oi, eu sou o Breno Moreiru. Me segue lá no Instagram, no Twitter e no TikTok. Arroba Breno Moreiru. Tá bom? Se inscreve no canal, deixa o joinha. Vamos continuar. A Khloe. A Khloe. A Khloe. A Khloe. A Khloe. E eu só quero que você se conhece. Nós te amamos muito bem. Nós te amamos por vida. A tua família por vida. Eu espero que você ame a família que você foi nascida. Amor, e mesmo que ele não goste da família, ele nunca vai saber o que é pegar um ônibus sete da manhã. Nunca vai saber o que é pagar uma conta de luz. Não precisa amar a família. E eu sei que vai amar, né? Eu tô falando isso porque, assim, além de ser muito amada, essa criança também tem a roupa que eu sou muito gorda. Delícia. Nunca vai saber o que é um quinto dia útil. É muita sorte, né, meus amores? Mais sorte que isso só sendo o bebê da Rihanna. São mesmo. A caninha da Norte. Nossa, a Norte é a mini caninha do oeste mesmo, né? Kika, coloca a Norte na terapia já de uma vez. Não vão seguir os passos do pai, né? Tô falando. A Stormi cuidando da mesa, danadinha, ó. Pegou um pão e saiu igual um relâmpago. Kylie, dois tipos de macarrão, queijo, pelo que parece. Um bife. Esse trem cremoso, eu não tô conseguindo enxergar o que seja. E o povo na mesa, ó. Plá, 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 plá. Olha a Kylie comendo carne vermelha no almoço e no jantar. Por isso que o menino chama Wolf. E agora não tá explicado. Comer igual a loba. Gulosa. Meu Deus. Nossa, é hibernar, Kylie? Que que é isso? Sem julgar o seu prato. Não tô falando isso. Mas, meu Deus. Então tá. É um bifão e uma batatinha assada leve. Essa é a dieta da mamãe Kylie. A pescadinha. Eu amo a beiçuda. Ai, meu Deus. Como pode? It's a lot of meat. O beiço tá aqui, ó. Você nem vê o pescoço dela com o beiço já tampa. E olha a alegria do cristal falando de comida. É dessa, Kylie, que eu gosto de ver, tá? Eu tenho as minhas ideias aqui que eu acho que a Kylie vai se aposentar da vida de Instagram. Aguarde que eu vou falar melhor disso, mas em um outro vídeo. Agora ela comendo doce. Que ela não é besta. E eu tenho certeza que ela falou assim, esse é pro neném. Ai. Eu acho que se for aquelas panquecas japonesas, meu sonho é comer. Tem em São Paulo, gente? Se tiver, me fala aí que eu amo essas panquecas. Bem fofinhas. Ai. O chá de bebê tava tão lindo. Fala. Oi. Você me inspirou muito por ser uma mãe. Eu não sou uma mãe ainda, minha própria. E eu me vejo muito a você quando se trata de como você me criou, Stormy. E como você vai criou seu novo bebê. E eu tô tão animada. E eu já me animo muito. Lu que tem de presente. Gucci. Fendi, Burberry, Tiffany. Presta essa cola azul. Dois carrinhos. Rico tem umas coisas, né? E sexta, com o bicho de pelúcia. Tá. Me sentir mais próximo. O meu chão. O Corey. Ô, gente, como que tá a mamacris e o Corey, hein? Tá acontecendo tanta coisa de vídeo que eu não parei pra pesquisar nisso. O Corey traiu mesmo. Depois eu vou olhar. Qualquer coisa eu posto na comunidade o resultado. Eu gostava do Corey. O Corey da Elisão. Oi, Benizão. We love you. We adore you. Baby. Impressão canceriana, please. I cannot wait for me to be your favorite aunt. Just say no. I'm everyone's favorite aunt. E não mentiu, né? A titia favorita de todo mundo, Chloe. A nossa titia favorita. A titia canceriana. Kylie, I can't believe what's happening. It's for Kylie. A message to the baby. How do we push play? Olha a propaganda. How do we push play? Gente, pra Courtney que não trabalha, olha aí, hein? Ela pensando nos negócios. Até quando é pra mandar uma mensagem pro sobrinho que nem nasceu ainda. A mente de titânio da gata. Ela e as tiktokers. Como as tiktokers são caridosas, né? Tendo um encontro aqui com a fã. We want to say... We are so excited for this new baby, right? A new family member. A new family member. Meu Deus. A Norte fez assim, ouviu o Kanye. Gente, como que pode ser igual? Norte, fala uma coisinha. Espero que isso seja um bom neném. Não que vozerão. Gente, ela vai ser cantora. Nossa. Nossa. Cadê a Courtney? Foi com Deus. A Kika estava bela. Estava igual uma moradora da tribo da água. A Chloe estava belíssima. Mama Cris. Nossa, uma joia. Kylie. Nem precisa falar, né, gente? Já falei antes. Pronto. Falei de quem importa. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada por estar a celebrar. Então, obrigado por estar aqui com a minha Kylie. Bye Kylie. Bye Kylie. To my new grandchild. I cannot wait for you to get here. I think about you every day. And... I'm just really excited to be you and to welcome you to the family. Sorry. I'm just filled with... Eu também, Mama Cris. Muitas emoções. Eu também te amo, Mama Cris. Obrigada. Eu sinto que esse discurso é pra mim. Que... Da hora que eu descer lá em Los Angeles, todo mundo vai me receber. E aí, eu caí da cama. E acordei. Eu amo a minha realidade, viu? Mas assim, se alguém assinasse Kardashian na minha identidade, nossa, eu ia ficar tão mais feliz. Eu ia amar tão mais a minha realidade. Lots of cousins. Muitos primos mesmo. Gente, assim que sair a foto dessa criança, eu vou atualizar o vídeo, tá? De crianças do clã Kardashian. É o meu dever, né? Eu sou sommelier de tretas gringas. O Kardashian perdido. Ah, a melhor vida. Porque você tem a melhor família. E a melhor família. E eu te amo. O semblante do Travis. Oh, o cara merece ser pai. Olha a alegria deste homem. Mesmo com o cabeção da Storm lá no fundo, esse quadro está lindo. O tamanho do bucho da Kylie. Isso nunca para de me assustar. Tipo assim, faltava o quê? Muito pouco pra ganhar neném aqui. Duas semanas, eu acho. Que a chicago é do dia 15? Duas semanas. Vai mostrar o quarto. Que bom gosto esse berço. Que quarto lindo. Quem decorou foi? Aqui, cara? Aqui tudo branco? Ai, o ursinho da Louis Vuitton. Bedtime stories. If I were a bee. If I were a dragon. Rhinoceros. 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 O rinoceronte que rima. Rimoceronte. Os sapatinhos. Os sapatinhos. A criança já vai nascer com três jorda. Pelo que eu estou vendo aqui. Ai, a Storm. Gente, amei a Xuxa aqui. A Xuxa é no meio da cabeça da Storm. A Storm é representando o quarto do irmão. Eu não dou conta. Que lindo. A irmã. Ai. Eu também. Ela está aqui. Ela está sempre empurrada e pronta para ir. Eu estou pronta. Ai. Carly, que lindo, gente. Amém. O cristal buchudo. Que hoje em dia já não é mais buchudo. Mas está eternizado. Ele está fora. Oi? Oi? Oi, cara. O que é? Oi, cara. Oi, cara. O que é? O que é? Felicidades, Carly. Oh, meu Deus. Chorão. Achei aquele uivar, né? O ovo. Ah, uuuh. Nasci. Estou rico. Vem. Está tudo escuro. 2 do 2 de 2022. 8 libras. Esse menino nasceu com uns 4 quilos. Também, né? A dietinha rica da Carly. Emocionado? Bateu a emoção aí? Pois bem. Eu preciso ver a foto dessa criança o mais rápido possível. Carly. Este canal cura ansiedade, depressão, acne, gases, laringite, faringite. Mas quem está apresentando aqui não cura a ansiedade. Mentira, cura sim. Depois que eu paro de gravar e ela volta de novo. Mas, Carly, posta a foto dessa criança. Como que eu vou continuar o meu trabalho se você não libera a foto não só pra mim, né? Pra todos nós. Enzos, Valentinas, Cristais, Fifi. Como que o ecossistema Moreiru vai continuar sendo? O que é se você não soltar essa foto? Como que eu vou pagar o meu crossfit, Carly? Mulher, mantenha o meu emprego. O nosso entretenimento, tá? Muito obrigado pela sua companhia. Te espero no próximo vídeo. E um beijo, neném. E um beijo, neném.